O que você não vai olhar? Ah, mano... Puta, esse cantinho é foda, mano. O cara esquece, no meio do campeonato, 7x1. Caralho, viado, tá pegando fogo. Eu juro pra vocês, tá pegando fogo perto de casa. Tá pegando fogo perto de casa. Caralho, mano, peraí, peraí. Tá pegando fogo perto de casa, mano. Se bobear, eu vou morrer. Olha só. Dá pra ver aqui? Tá pegando fogo, mano. Tá pegando fogo. É perto de casa, mano. Eu não sei se é uma... Puta que pariu. Tá pegando fogo. Olha só, tá pegando fogo, mano. Caralho, viado. Relaxa. Eu vou ficar de olho. Se as labaredas chegarem mais próximas, a gente dá um jeito. Boa noite, senhor. Olha, tá pegando fogo perto de casa aqui. É em São Paulo, capital? Oi? É São Paulo, capital? Isso, é São Paulo, capital. Qual é o endereço onde está o incêndio, senhor? É próximo à Praça Santo Epifânio. Nas Praças Santo Epifânio e na Vila Indiana, próximo à Rua Corinto? Isso, isso. Tem uma... Já tem ocorrência cadastrada e unidades a caminho do local, senhor. Mas o negócio tá ficando feio aqui. Mas tem que aguardar. Já tem unidade a caminho. Eles devem estar chegando, tá bom? Na idade, tá... É meio complicado ficar em paz, tá? As unidades estão a caminho mesmo? Exatamente, senhor. Duas unidades. Um AB e um AT. O que é um AB e um AT? Auto-bombo e auto-tanque. Uh! Tá bom, então. Obrigado. Imagine que hoje foi um corpo de bombeiro. Obrigado. Cara, minha teoria é a seguinte, velho. Se as chamas chegarem até aqui, eu entro dentro do chuveiro e ligo o chuveiro, mano. Não dá pra morrer queimado tomando banho. Eu tô certo ou eu tô errado? Se algum especialista tiver essa informação, eu acho que, velho, eu fico safe. Se o fogo pegar em casa, eu entro no chuveiro e ligo a porra do chuveiro e fico debaixo da água, caralho. Nada de mal vai me acontecer. Eu nunca ouvi a história de alguém que morreu tomando banho. Pelo menos não pegando fogo. Então, meu plano de fuga é esse. Faça a vez, vai pegar, hein? Faça a vez, vai pegar, viu? Pode ficar tranquilo. Ah! Que outro! Obrigado, senhor. Eu sei que você não abandona. Ah, será o Drunk? Mais um casinho. Nakano fez a troca. Um X2 pra ele agora. Vamos lá, Nak. Mostra a sua XP pra nós, pelo amor de Deus. Vence esse clã. Vai pôr essa bomba no chão agora. Um X2 pro Nakano. Se aproximando os dois CTs, Nakano. Tá se movimentando demais. Teve a Flash Bang. Nakano. Consegue. Levou pro primeiro o Nak. Um X1! Vai. Olha só que lindo o trabalho do Nakano. Vai embaixo. Vai lá. 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 Aquele estilo lá Boa, boa, Léo Drank Calma, vamos trazer o round pra gente Vamos trazer o round Exitzinho tá nas costas Esfaqueia, 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 esfaqueia Esfaqueia, filho da puta Éfaqueia, esfaqueia, esfaqueia Esfaqueia, esfaqueia Esfaqueia, esfaqueia Oye A couple times It's gonna be actually very difficult for both these guys to get their way back in Molly now blocking them off too They smoke themselves, but then pushing in this gives Oh, Wardell with the drop shot Knack though there for the trade, but no Wardell's gonna be able to pick up another one One more remaining, he'll jump onto the refuse He has not seen that creeping back out just yet But Knack hesitating, and Wardell gets the shot again A massive clutch from Wardell A 1v3 for him 10 minutes gonna keep Ghost well in control this matchup Now at 11 to 1 Karelin Lahattu ikkuna Mitenka kää sitten? Alluti bahtaa seuraaks Pimees Alex lähtee kutekin puskama Mitka laagit hättää Alexi siitää Terve Quem eu falen perto do Gauleja Daliop? Cara, peguei Gauleja dijeito lain Falau que é verdade vai Peguei Gauleja dijeito no No show match que tevi la no vento da MBR Pelo amor de deus Peguei passando na porta varado Peguei mirandalio Peguei tudo que jeito vei Sério mesmo Sério mesmo O Gauleja pode ta preparado pros Romanos Mas Pra um deus grego ele não ta não viu Falar a verdade pra cê Me desculpe Gauleja Cê pode ta forte contra os Romanos Mas Quando cê pegou o Eros ali O deus da beleza da LP Acabei com você Põe Por sinal Segundo Gauleja Foi a minha primeira vitória na carreira contra ele Põe o titulo Põe o titulo Põe o 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 Top Põe o Banan mano, eles só erram os bombes nos pistols, velho, eu juro por Deus, velho, o cara, o guerril é o coach, brother mas, caralho, brother a gente só erra os pistols, todas as caos de pistols, é bombe deles, C4 plantada, boa, nunca critiquei, retake, retake treinado, era planejado, muito boa, cacerato o Wardot tá ali, já posicionado já, mataram, 3x1 alguém defusa, pelo amor de Deus, mataram muito bem treinado, muito bem executado, um ótimo coach, um ótimo time, e vamos embora, velho era tudo planejado, tudo planejado, tudo planejado esse pistol foi treinado mais de 757 vezes tudo tranquilo, tudo tranquilo oh my god repositioned to get a shot off, it's not the full kill being found oh mini, three kills in quick succession coming off the CZ and he's still got another magazine as well, leaving Ace alone, 1v2 in this site, he's gotta go for it, the bomb is down, there's like 15 seconds left, anyway, around the corner, missing the shot, tries to get tricky with it, as he attempts to go for the 360 but Vinny will finish him off, giving him a 4th kill on the round, and putting FURIA up to 14, 2 more, and the series is theirs, and they claim our first spot in the grand finals tomorrow night para, é oração, agora é orar pause, um pause vamos rezar uma ave maria ave maria cheia de graça o senhor é convosco está aí com nós entre os frutos das vossas mulheres está aí no meio do ventre de Jesus santo a maria mãe de Deus a mãe de os homens os pecadores até a hora de nossa morte, amém dá tempo de um pai nosso pai nosso que os tais no céu o santificado seja convosco o bendito é o vosso o fruto do nosso reino esteja com nós Jesus e e é isso está um dia não, mentira está ao FETB eu vou, Ed, mas está ao FETB Blue, though ele está tomando três jogadores e Blue vem de volta e vem com o quarto Blue com o ace é o meu garoto, Blue é o meu garoto, Blue é o meu garoto, Blue é isso, é o carcerato opa opa humilhado ah, moleque é isso que é isso que não espaga internet velho para ver opa que alguém no, nossa meu sentimento no oh não dá pra mim tá, tá forte outra eu estou queia, pô que é isso que é isso que é isso eles querem confusar seu brilho mas você é dono da sua luz então vai então vai o que te impede de correr atrás a depressão já vai ficar que é isso Obrigado.